Dragon Ball Z, a partir desta segunda com uma hora de duração, lutas eletrizantes em grandes combates para livrar a terra do mal. Dragon Ball Z, agora com uma hora de duração, de segunda a sexta, três da tarde. Vamos comentar com vocês, o programa hoje está bom, muito bom, e a gente quer ficar com você aí até cinco horas, tá bom? Bom, lembrando a todos que a partir de segunda-feira o programa começa quatro horas da tarde, e não mais três e meia. Quatro horas, a partir de segunda-feira, é esta segunda, o programa começa quatro horas da tarde, ok? Vai de quatro até cinco horas, cinco e quinze por aí, né? Agora, eu quero dizer das atrações de hoje. No quadro de coração a coração, uma mulher vem abrir o coração e contar a história do irmão que está injustamente há um ano preso. É isso? Que coisa, hein? Em um ano já é? Meu Deus do céu. Vamos receber também aqui um médico que vai falar dos perigos que o ar-condicionado pode causar à saúde. Isso é importante, atenção aí, ó. Vem hoje aqui no programa um médico que vai falar dos perigos que o ar-condicionado pode causar à nossa saúde. Agora, com esse calor aí, você tem que tomar cuidado, hein? No quadro Onde Anda Você? Vamos saber por onde anda o cantor Ricardo Braga. Cadê o Ricardo? Alô, Ricardo Braga, cadê você? Onde está o Ricardo Braga? Esse aí, ó. Esse é o Ricardo Braga. Onde é que está o Ricardo Braga? Que a gente não vê o Ricardo mais. Onde é que ele está, hein? Vamos saber daqui a pouco. Bom, no debate vamos falar por que muitas das mulheres bonitas estão sozinhas. Por que muitas mulheres bonitas estão sozinhas, hein? Por quê? As mulheres lindas, todas sozinhas. Por que que essas mulheres estão sozinhas? Falta de homem? Ah, é falta de homem? Não sei, você vai saber no debate também, que nós vamos mostrar daqui a pouquinho. Agora vamos a essa matéria importante. Eu costumo dizer que o dinheiro público, o governo federal até manda dinheiro. Sabia? Manda. Manda dinheiro lá para a escola, manda dinheiro para a universidade, manda dinheiro para a creche. O dinheiro chega? Não. É isso que eu queria saber. Chega o dinheiro? Quando chega, como é que ele chega? Preste atenção nessa reportagem. Eu vou chamar a repórter Trishman Carreira. Preste atenção nessa matéria que nós vamos mostrar o desvio de grana do governo por prefeituras. Olha só. Preste atenção. Vamos lá. Essa nota mostra a compra de um perfume no Piauí pela prefeitura de Jaicós. Sinal de que algo não cheira bem. A colônia foi paga com dinheiro do fundo que banca a educação de primeira a oitava série em 5.500 municípios do país. Em outra cidade do estado, Canto do Buriti, a polícia grampeou uma conversa entre um possível falsificador de notas fiscais e o prefeito Eurimar Nunes. O falsário teria sido contratado para maquiar o desvio de recursos do Fundef. A fita faz parte de um inquérito da Polícia Federal do Piauí. Estes documentos também levantam suspeitas. Em Cariranha, na Bahia, a prefeitura estaria matriculando alunos fantasmas para tirar mais dinheiro do Fundef. A vida escolar de Paulo Fogaça Pereira está registrada nos livros, mas o aluno garante que não estudou lá. Os deputados acreditam que nos últimos dois anos, 3 bilhões de reais do Fundef foram desviados ou usados irregularmente. Dinheiro suficiente para bancar a construção de 33.333 postos de saúde e de 40 mil escolas. Além de poder alimentar 2 milhões e 700 mil alunos por um ano. Pessoas que já tem renda, que tem remuneração, que estão tirando dinheiro de indigentes. Estão tirando dinheiro de merenda escolar, de livros, enfim, daquilo que é essencial para a educação brasileira. O Ministério da Educação ameaça. Os municípios que estão com denúncias com relação ao Fundef, com irregularidades com relação ao Fundef, não receberão outros repassos do Ministério da Educação. O governo federal também dá mau exemplo. Deve quase 2 bilhões de reais ao Fundef. Tradução.com